Salve, salve, amigos da Astronomy em Todo Mundo! Meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today, e você está assistindo a mais um Space Today TV. No programa de hoje, vamos ver que um grupo de cientistas fez um projeto muito interessante e descobriu que 100 estrelas desapareceram do céu. E agora, o que é isso? Algum fenômeno astrofísico que a gente não consegue explicar? A formação de um buraco negro, a formação de supernovas ou contato com alienígenas? Vamos entender tudo isso. Manda a vinheta! Muito bem, pessoal. Vídeo novo aqui no canal. Antes do vídeo começar, você já desce aí, já deixa o seu like, já se inscreve no canal para você não esquecer durante o vídeo e para ajudar a causa da divulgação científica no Brasil. Como eu falo sempre, passe lá na spacetodaystore.com e garanta o seu presente de Natal espacial. Camisetas, canecas, boné, luminária, tudo esperando por você. Passe lá, spacetodaystore.com. Link na descrição. Vamos para o vídeo de hoje, passar aqui nossos 10, 15 minutinhos, batendo um papo sobre algo importante, interessante e relevante que acontece no nosso universo. A gente vê, cada dia que passa, né, que quanto mais a gente estuda o universo, mais mistérios a gente acaba descobrindo. O universo é algo assim, né, se você estuda planeta, você tem um monte de mistério para resolver. Se você estuda galáxias, tem um monte de mistério que você precisa resolver. E por aí vai. E no caso das estrelas, isso não seria diferente. E isso se tornou ainda mais destacado a partir de 2015, quando nós descobrimos a então famosa, né, e tão falada estrela de Teb. Todo mundo lembra? KIC 8462852. Aquela estrela que tinha uma variável de brilho muito, né, uma proporção muito grande. E a gente não sabia o que era. Foram aí cogitadas inúmeras, inúmeras, inúmeras explicações, né, hipóteses para explicar aquilo que estava acontecendo com ela. Até hoje ela é monitorada. De vez em quando ela apresenta uma variação de brilho. Ou seja, é um objeto misterioso que a gente tem no universo. Além da estrela de Teb. A estrela de Teb, obviamente, não é a única, né. A gente tem várias outras estrelas que têm comportamento semelhante ou até pior do que a própria estrela de Teb. E tudo isso desafia todo o conhecimento que a gente tem do nosso universo. Mas até aí, as estrelas variavam de brilho e reapareciam, né, o brilho delas ficava ali variando, mas elas estavam ali, você sabia que elas estavam ali, você só via o brilho dela variar ali numa determinada porcentagem. Agora, os astrônomos foram longe demais. Eles descobriram 100 estrelas que simplesmente desapareceram do nosso céu. Isso mesmo, os astrônomos fizeram um projeto muito legal e descobriram que 100 estrelas não existem mais no céu. Estrelas que estavam ali antigamente e que hoje não estão mais ali. Vamos entender esse projeto muito legal, um projeto aí que não está nem na metade, né, como que a gente diz, né, e que vai desembocar com certeza num outro projeto de ciência cidadã, que é algo realmente muito legal de ser feito. Um grupo, então, internacional de pesquisadores usou dados públicos com imagens do céu obtidas desde os anos 1950 para tentar detectar e analisar objetos que podem ter desaparecido com o tempo. E agora, uma torcida vai adorar o nome do projeto. O projeto se chama Vasco, isso mesmo, o nome do projeto é Vasco e é uma sigla que quer dizer Vanishing and Appearing Sources During Centering of Observation. Se você traduzir assim bem livremente, né, fontes que desapareceram e apareceram, né, durante um século de observações. Esse, então, é o projeto chamado Vasco. Esse projeto, ele tem como objetivo procurar por objetos que podem ter existido em catálogos estelares antigos, mas que desapareceram com o passar do tempo. E aí você pode se perguntar, ou me perguntar, como que uma estrela pode desaparecer do céu? Bem, existem maneiras naturais de uma estrela desaparecer no céu. Os astrônomos conhecem bem. Por exemplo, uma estrela pode se transformar numa anã branca, aí ela desaparece, você não vai ver mais aquela estrela. Ou ela pode explodir como uma supernova também, e o que restar dela você também não vai ver, desapareceu também. Isso são maneiras naturais. Existem ainda uma outra maneira, bem mais rara, mas é a chamada supernova falhada. É quando uma estrela de grande massa colapsa diretamente num buraco negro. Porque para uma estrela se transformar num buraco negro, ela tem que passar pela explosão de supernova. Mas uma estrela pode ter reações tão intensas que ela se colapsa diretamente num buraco negro sem ter nenhuma explosão. Mas, assim como no caso da estrela de Tebe, não sei se vocês lembram, mas se vocês quiserem voltar aqui no canal, lá em 2015, quando eu publiquei o vídeo sobre a estrela de Tebe, eu peguei o artigo ali, dissequei o artigo e expliquei tudo. Lá naquele artigo, o artigo clássico da estrela de Tebe, os pesquisadores falaram que podia ser cometa passando na frente, planeta passando na frente, nuvem de poeira passando na frente, um monte de coisa. E eles cogitaram também uma hipótese que, logicamente, chamou a maior atenção do público, que foi o fato de ser uma civilização alienígena, que estava construindo ao redor daquela estrela o que a gente chama de uma esfera de Dyson. A esfera de Dyson foi proposta por um físico, lá na década de 60, que ele classifica, ele usou uma classificação de civilizações, que é baseada na energia, e num determinado tipo de civilização, você constrói, quando a energia do seu planeta esgota, você constrói uma esfera ao redor da sua estrela, e dali você adquire energia. O lance é que se a estrela de Tebe não está, se a esfera de Dyson, desculpa, não está finalizada, você começa a ver pequenas variações de brilho. Então, isso que eles tentaram explicar a estrela de Tebe lá em 2015, e agora, nesse projeto, eles falaram a mesma coisa. Pode ser uma maneira de você desaparecer a estrela, qual é? É você colocar uma esfera de Dyson ao redor da estrela, e sugar toda a energia dela. Ela desaparece também. Ou seja, existem hipóteses e explicações extraterrestres, que eles estão chamando de inteligência extraterrestre, que eles chamam até de ETI, e de explicações não de inteligências extraterrestres, que eles estão chamando de non-ETI, ou seja, explicações naturais para o que pode estar acontecendo com essas estrelas. Obviamente, que nós vamos, essa hipótese de ser uma civilização extraterrestre, para muitos pode ser a mais interessante, mas óbvio que é a mais distante. O projeto Vasco, se você concentrar nos fenômenos naturais, ele tem o potencial de descobrir objetos extremamente raros, com variação extremamente rara. Bem, os pesquisadores analisaram 15% dos 150 mil objetos candidatos disponíveis na base de dados, e nesses 150 mil, eles encontraram o que eles chamam de 100 transientes vermelhos, ou seja, objetos que tiveram uma variação muito grande de brilho no céu. Alguns desses objetos, olha só, aumentaram em 8 ou 9 pontos na escala de magnitude, ou seja, se um objeto tinha magnitude, sei lá, 9, passou para ter magnitude 1 ou 0. Isso representa que ele ganhou muito brilho, ele ficou milhares de vezes mais brilhante, porque a escala de magnitude é o contrário. Então, eles ganharam muito brilho nisso aí, num curto espaço de tempo. Pois bem, como eu falei, são 150 mil objetos candidatos. E o que os pesquisadores estão querendo fazer? Lá na época da Estrela de Tebe, teve o mesmo lance, né, depois, com o passar do tempo, foi criado um projeto de ciência cidadã, para que a comunidade que gosta do tema pudesse colaborar e pudesse ajudar. Essa turma aí do Projeto Vasco está bolando também um projeto de ciência cidadã. Por quê? Porque você tem 150 mil objetos numa base de dados, e se você colocar isso na mão de um ou dois cientistas, mesmo que eles desenvolvam os algoritmos e tudo mais, e às vezes eles podem nem ser as melhores pessoas para desenvolver esses algoritmos, isso aí pode levar muito tempo. Então, a ideia deles é, coloca isso como um projeto de ciência cidadã, toda a comunidade vai poder contribuir na classificação, ou seja, identificar esses objetos que variaram muito brilho, e também eles vão incentivar que as pessoas façam, construam, gerem códigos, gerem algoritmos de inteligência artificial, para que esses algoritmos possam vasculhar essa grande base de dados, e assim eles chegarem, né, irem avançando, irem descobrindo novos objetos, e tentar, obviamente, o mais interessante de tudo, buscar uma explicação para tudo isso. Hoje, eles não sabem o que é. Podem ser vários fenômenos astrofísicos, o buraco negro, a nã branca, qualquer um desses, a supernova, a supernova falhada, qualquer um desses, eles não sabem, eles estão, digamos, no ponto do projeto de encontrar esses objetos. E a partir do momento que eles começam a encontrar vários, fica até mais fácil de você encontrar uma explicação. E agora, fica aqui uma pequena provocação para todos. Será que a estrela de Teb, ela não se enquadraria num desses casos aí? Será que esse projeto Vasco aí não pode também ajudar a gente a entender o que aconteceu com a estrela de Teb? Fica aí o questionamento para vocês pensarem. Beleza? Então, está aí um projeto muito legal e uma coisa muito interessante, né? 100 objetos, de 1950 para cá, simplesmente desapareceram do céu. 100 estrelas simplesmente desapareceram. Vamos ver o que é isso e vamos acompanhar esse projeto. Quando eles lançarem o projeto Ciência Cidadã, eu trago aqui no canal para você, para quem quiser participar disso. Combinado? Então, esse era o vídeo que eu queria trazer aqui no canal para vocês. Agora, espero que vocês tenham gostado. Passem lá na spacetodaystore.com, camisetas, boné, canecas, luminária, tudo esperando para o seu Natal espacial. Falo também do curso de Astronomia. Venha começar 2020 aprendendo Astronomia com o Space Today. Você não vai se arrepender porque realmente é muito legal. E falo também para você se tornar membro aqui do canal. Tem três maneiras. Tem um botãozinho aqui do YouTube, seja membro. Tem pelo patreon.com barra space today e pelo apoia.se barra space today. Se tornou membro, manda um e-mail para space today site arroba gmail.com e você fará parte do seleto e secreto grupo dos apoiadores do Space Today. Combinado? Dado todos os recados, feito todo o jabá, esse era o vídeo que eu queria trazer aqui no canal para vocês agora. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe, tapa no dedão, voadora com tudo no peito do like. Isso ajuda para caramba o vídeo e o canal ganha relevância. Nunca se esqueça do pacotão YouTubístico. Compartilha, favorita, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Deixa aí nos comentários o que você quiser saber. Tamo junto, dia e outurnamente, na luta contra a má divulgação científica no Brasil e contra a anemia na divulgação da astronomia no nosso país. Mais uma vez, meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você acabou de assistir a mais um Space Today TV. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho